Olá a todos, hoje nós iremos aprender a fazer imagem raster, ou seja, o que seria fazer imagem raster? É você pegar uma foto do Google e colocar aí embaixo do mapa. Essa pergunta foi feita pela Alana Murkut. Boa Alana, então vamos aprender como é que faz essa imagem raster. É muito simples, você vai precisar do aplicativo MapInfo juntamente com o Google. Primeiramente, você tem que pegar alguns conceitos aqui do Google. Para você fazer uma imagem raster, você tem que estar mais ou menos na altura de 1.5 km, 1.5 km, 1.7 km, no caso eu coloquei 1.2 km, porque eu vou pegar uma área muito pequena. Mas quanto maior, quanto mais próximo você estiver, melhor você ver a rua. Melhor você ver na rua, você vai conseguir fazer esse georreferenciamento melhor. Se você colocar muito longe, vai acontecer que você não vai enxergar as ruas. Então, na hora de já referenciar, você vai ter problemas. Ok? Então, perfeito. Aqui no Google, estamos olhando. Esse aqui é o Parque de Ibirapuera, São Paulo. Nós vamos utilizar esse bairro aqui. Então, identificando a foto que eu quero, vou clicar em Arquivo, Salvar, Salvar a Imagem. Vou postar a Luana, vou colocar a Ibirapuera. Até aqui, tudo muito simples. Ok, vamos enxergar. Vamos abrir o MapInfo. Já estou com a base aberta. Então, você abre o seu MapInfo, abre o seu mapa. Localiza a área onde vai ser de referencial da foto. Você vai abrir a foto. Então, cliquei em Abrir. Aqui, em Arquivo do Tipo, você coloca como Imagem. Por que Imagem? Porque você vai abrir em JPG. Ok? Quando aparecer essa janelinha, você vai colocar em Registrar. Vou abrir uma outra janela. Vamos localizar um pouquinho aqui. Ok. Bom, para eu lhe mostrar, eu coloquei o eixo de ruas lá no Google. Porque assim eu posso localizar aqui melhor. Mas, logicamente, você não vai fazer isso, porque senão teria o porquê fazer esse trabalho no MapInfo, tá? Então, só por curiosidade, caso você não saiba. Você tem que vir aqui, ó, em Estradas e tirar o... O mais importante é que aqui, ó, em Terreno tem que estar limpo. Se você colocar com o terreno, você vai ter problemas. Então, vamos agora minimizar o Google. Deixa eu pesar da máquina. Perfeito, vamos lá agora. O que que você vai fazer? Uma vez que você já abriu a imagem e colocou para registrar, você vai colocar pontos nessa imagem e vai comparar com os pontos no mapa. Tá bom? Então, vamos ver como é que o nosso referenciamento vai ficar. Vamos localizar os pontos. E logo para a bolinha aqui. Que é o centro. Então, eu vou clicar em Adicionar. Eu vou clicar bem aqui no meio da bolinha. Dou OK. Clicar em Tabela, Raster, Selecionar Ponto de Controle. E vou clicar bem aqui no meio da rua, porque representa o ponto onde eu cliquei na foto. Então, eu dou OK. Vamos escolher mais um ponto. Adicionar. Eu vou colocar aqui nessa segunda quadra. Vem esse cruzamento. Então, eu vou dar OK. Cadela, Raster, Selecionar Ponto. Subiu. Um, dois. OK. Você precisa colocar no mínimo três pontos. Mas eu te aconselho você a colocar o máximo de pontos possíveis. Tá bom? Você tem que ser coerente. Você não pode colocar 30 pontos em uma fotinha desse tamanho, que é a minha, né? Então, eu vou colocar talvez uns seis pontos aqui no máximo. Vou clicar em Adicionar novamente. Um, dois, três, uma, duas, três, uma, duas, três, OK. Vamos colocar aqui em cima. Ok. Um, dois, três, dois, dois, três. OK. Até os três pontos ele tá fazendo o seu triângulozinho básico, né? Ele tá... ele está calculando ainda a partir do quarto ponto vai te mostrar as margens de erro são margens que você tem que tomar bastante cuidado aqui uma, duas, três até sete pontos no máximo dez no máximo dez é aceitável então quanto mais pontos você colocar e quanto mais perfeito ficar melhor ficar essa imagem como nós não temos muito tempo eu coloquei só quatro pontinhos e bem na região central mas qual seria o correto aqui você fazer seria um ponto aqui outro ponto aqui outro aqui embaixo algum pontinho aqui no meio e um ponto aqui no centro da foto pro map info pegar todos os cantos e a parte do meio tá bom? vamos ver como é que vai ficar nossa foto talvez esse lado de cá não fique tão bom porque não tem nenhum ponto para ele comparar mas foi só para te explicar eu vou clicar em ok aqui está a nossa foto já referenciada até que não ficou tão ruim não não, está perfeito ok Elana, espero que eu possa ter lhe ajudado ter esclarecido sua dúvida te desejo uma ótima semana feliz dia das mulheres e vamos para a luta qualquer coisa me dá um toque tchau 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 tchau